Calei a boca dos teus inimigos Que falaram que tu nunca seria ninguém Tirei você lá de baixo E abri uma porta grande pra tu entrar Depois que eu abri Comecei a mudar Toda a tua história Mas também começou a aparecer Muitos que se dizem amigo Mas era cobra Tramaram contra ti E tem hora que tu acha que não vai suportar Porque tu estás no teu limite Pronta pra se quebrar Mas o meu Deus desceu com o renovo Pra calar a boca dos teus inimigos Porque não adianta Tenta tocar no meu ungido Tu passou por esse vento E o diabo disse agora eu vou fechar Fizeram uma obra de macumbaria Com CNPJ Rebaraçúria E contra o teu lar Mas levante as tuas mãos Porque a porta que Deus abre Ninguém pode fechar A mesma que saiu te amaldiçoando Vai te pedir perdão Vai te pedir perdão E vai voltar Vem, John, pra sair Veja a minha vida E o Dr. Kv Nasce Que eu não falasse Vale O Antion Nasce E ela Ba Char E canta Amarau A Neil Olha Levar � Por que você pegou o cigarro? Porque eu falei com meu marido O dia que você falasse comigo Deus os assinou e eu ia parar E eu quero fazer a obra de Deus Então vai lá e bota o cigarro no altar Porque você está liberta hoje Vai lá Entrega 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 Entrega